Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu dei uma pausa, um descanso, tá bom? Pra descansar do VEDA, então por isso que eu não tava gravando pra vocês essa semana, tá? Eu só fui soltar mesmo o segundo vídeo do projeto Cabelo de Marte, tá? Que foi com a Marcinha e com a Cristiane, tá bom? Então, essa semana vai ter a nossa terceira parte do projeto que vai ser com a Cátia Soares e a Verônica Lima, tá bom meninas? Então, o vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena resenha de uma hidratação que eu tô usando e tô amando. Não vou fazer o passo a passo porque eu não tive tempo de fazer o passo a passo pra vocês, mas eu vou mostrar ela e vou dizer a vocês o que eu achei. Como vocês já ouviram, eu estou amando. Eu sou apaixonada pelas hidratações da Novex, certo? Vocês sabem disso. A iluminação vai ficar um pouco escura porque aqui em Salvador tá chovendo, chovendo muito, então o dia tá meio nublado. Então vai ficar um pouco escura a iluminação, tá? Eu amo escura da Novex, eu acho que não teve um que eu não gostei, de todos que eu já usei até hoje. E essa linha aqui me surpreendeu bastante. Eu pintei o cabelo essa semana e a tintura que eu usei, ela resseca demais o cabelo. Eu usei a tintura Louro Natural, tá meninas? Ficou essa cor, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tem foto lá no blog, certo? Eu usei a tintura Louro Natural, minha raiz já tá, eu suei, então ela já ondulou, certo? Tem três dias que eu fiz uma escova, então meu cabelo tá assim. E o que eu posso dizer a vocês dessa hidratação? A tinta, ela ressecou demais o meu cabelo, demais mesmo. E eu falei até no blog, que eu fiz a resenha dela no blog, eu falei até no blog que eu não gostei dela pelo fato do cheiro dela ser muito forte. E por ela ter esquentado o cabelo, ela esquentou bastante o cabelo. E também pelo fato do ressecamento que ela deixa no cabelo. Mas a tinta, pinta que é uma beleza. Foi a Max Tom Louro Natural 7.1, tá? Que eu usei. Eu não tô nem mais com a caixinha aqui, né? E em seguida, eu usei esse alinhamento capilar, tá? Da Novex. Ele contém dez ativos. Que é... ele é dez ativos em um. Que é restauração, queratina, blend de vitaminas, nutrição, tutano, proteínas do leite, brilho, silicone, óleo de almenda. Ele dá maciez, tá? Proteção. Que é a semidilino, manteiga de carité, depantenol e ceramidas. Eu não uso, vocês devem saber em alguns vídeos meus aí que eu falo direto. E o Gormina me pede pra fazer uma resenha com o creme de ceramidas. Eu não uso o creme de ceramidas porque meu cabelo não se dá com o creme de ceramidas. Não sei, eu vou até comprar o da Scala que eu vi pra ver se foi só a marca que eu usei ou se é todos os cremes com ceramidas. Mas eu já usei shampoo com ceramidas, creme com ceramidas e o cabelo acabou ressecando. Eu não me dei bem, por isso que eu não uso nada com ceramidas. E esse aqui tem as ceramidas, tá? Eu vou deixar tudo direitinho no blog pra vocês lá. Pra que que serve a queratina, número de vitaminas, tudo isso lá no blog. O link vai estar aqui embaixo pra vocês, tá? Mais informações sobre ele. O pH dele é 3,4, certo? E eu lavei o cabelo com shampoo. O shampoo que eu usei foi esse aqui, tá? Spermacista de baleia, que já foi nessa segunda aplicação. Eu usei esse aqui. Spermacista de baleia, que já está acabando. Adoro esse shampoo. E eu lavei só com shampoo, hidratei, mexa por mexa. Deixei mais ou menos uns 40 minutos, tá? E, gente, logo na lavagem você sente aquele cabelo derreter. O cabelo derretia na mão. De tão macio que o cabelo tava. Ele derretia na mão. Tem 3 dias que eu usei essa hidratação. Eu vim fazer. E o cabelo ainda tá com brilho. Espero que dê pra ver no vídeo. O cabelo tá com brilho lindo. O cabelo ainda tá bem soltinho. Olha como tá meu cabelo. Certo? E eu amei. Eu amei mesmo. Ela hidrata muito bem. Tem um cheiro maravilhoso. E pra vocês que usam relaxamento, ou ENE, ou qualquer outra coisa pra alisar o cabelo. E acham que o cabelo, quando você termina de fazer a aplicação, está ressecado. Gente, teste esse linhamento capilar da Novex. Ele é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ele é bem consistente. Ele é branquinho assim, tá, meninas? E ele é bem consistente. Eu amei. Amei mesmo. Fiquei apaixonada. Eu paguei nele... Eu comprei no Atacadão, tá, daqui de Salvador. Eu paguei nele R$ 9,90, porque ele tava na promoção no Atacadão. Nas casas de cabeleireiro... Bom dia, minha Zé! Nas casas de cabeleireiro, você compra ele a partir de R$ 14,00 até R$ 15,00. Mais do que isso, não, tá? Geralmente, aqui, quando eu compro em lojas americanas ou numa casa de cosméticos, eu pago numa linha da Novex, desse aqui, pote de 1kg, de R$ 14,00 a R$ 15,00. Os potes pequenos, eu pago R$ 7,00. Eu não achei pote pequeno dele, eu só achei do grande e eu resolvi trazer. E eu me surpreendi com essa hidratação. Então, uma dica boa pra vocês é Novex. Alinhamento capilar, muito bom, certo? E eu comprei também essa linha aqui da Novex, do Diorjom. Ela ainda tá lacrada, foi um kit. E eu paguei R$ 8,00 nesse kit. E depois eu faço resenha desse shampoo e consultor pra vocês, tá? Ainda tem aí do Baby Cream, da Novex. Que eu também comprei pra fazer resenha pra vocês, que eu não usei ainda. Então, esses são os produtinhos do mês, né, que eu comprei. E esse aqui, eu já usei duas vezes e eu tô amando. E vim falar pra vocês o que eu achei, tá? Depois que eu deixei 40 minutos, eu tirei e condicionei, tá, meninas? E o cabelo tá assim, meu cabelo tá grandão. Pra quem me perguntou se eu tô usando alguma coisa pra crescer o cabelo, eu só fiz aquela etapa mesmo do High Inter, que foi de um mês, tá, meninas? Então, meu High Inter já acabou e eu não tô usando mais nada pra aquecer o cabelo. Nem tônicos, nem nada. A única coisa que eu vou voltar a usar, novamente, vai ser o tônico de alho, tá? Que eu gosto de tá usando, principalmente por causa da queda, quebra. Ele evita bastante esses fatores. Mas, é, completou um mês, o High Inter acabou e eu não comprei outro, certo? E, meninas, me dão uma dica, pelo amor de Deus, eu tô podendo, não tô conseguindo gravar com minha câmera porque eu não tô achando uma bateria adequada pra ela. É, minha máquina pega essas baterias assim, tá, recarregável. Eu tenho essa aqui, viu, com carregador. Como eu falei, é, essas duas aqui carregam. Mas, essas duas daqui não estão carregando totalmente. Então, eu uso quatro baterias na minha câmera. E ela não tá carregando, a bateria não tá carregando, eu tô conseguindo usar a câmera. A câmera que eu tenho é essa aqui, como você sabe, da Fujifilm, tá? Ela é a bateria carregável. Então, se você tiver alguma solução pra me ajudar, como é que eu faço pra colocar, pra comprar a bateria, como são as baterias ideais pra essa câmera? Que só pega a bateria carregável? Me deixa aqui nos comentários, por favor. Então, é isso aí, meninas. Acabou o VEDA. Eu fiquei uma semana de férias, mas já estou de volta. E vai voltar novamente os vídeos duas vezes na semana, tá? Vai ser assim, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Quem ficou com saudade da Lili, ele já voltou. E até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui!